Olá pessoal, tema da nossa aula de hoje é evolução e a gente vai estudar um pouquinho da história da ciência da evolução e também conhecer um pouquinho dos mecanismos evolutivos. Então a primeira coisa que a gente tem que saber são as evidências da evolução e uma das evidências do processo evolutivo são os fósseis. O que é um fóssil? São todos os sinais, são todas as evidências de seres vivos que viveram em épocas remotas. A gente tem vários tipos de processos de fossilização, mineralização, purâmbar, cristalização. Então são formas diferentes de preservação. E o que é que, exemplo de fósseis? Restos conservados de plantas, restos conservados de animais, como os ossos, dentes, conchas. Eu posso ter pegadas também, ovos, fezes. Então todas essas são evidências. E o que essas evidências podem nos mostrar? Que existem diferentes formas de vida que já existiram. Que algumas espécies elas desapareceram, elas entraram em extinção. Então a gente tem milhões de espécies que entraram em extinção. E outras que continuaram, que elas sobreviveram, mas que hoje elas apresentam modificações. Elas são um pouco diferentes daquelas espécies que a gente encontrava no passado. Então os fósseis, eles ajudam a contar a nossa história. Eles ajudam a que a gente acompanhe essas modificações. Saber em que época que esses seres vivos viveram. Saber o grau de parentesco entre eles. O que aconteceu em determinada época. Como era o clima. As condições geográficas dessas regiões. Então dá para contar como que era o passado. Por exemplo, dá para saber se uma região era coberta por água ou não. Aqui em Goiás, a gente encontra muitos fósseis marinhos em algumas regiões. O que isso significa? Que em algum momento, Goiás foi banhado por mar. Então em algum momento, em Goiás, houve mar. E hoje não existe mais. Então vai contando como que aconteceu. Os fósseis também são uma evidência daquela teoria da deriva continental. Que os continentes, no passado, eles estavam juntos. Todos os organismos vivos, eles se fossilizam? Não. Infelizmente, é uma minoria que fossiliza. A gente costuma dizer que ele tem que morrer no lugar certo, na hora certa. Então, geralmente, o que fossiliza são as partes duras. Mas o que acontece? Para fossilizar, ele tem que ter pouco contato com a água e com o ar. Para ele não entrar em decomposição. Então, ele tem que ser meio que enterrado naturalmente depois da morte. Para dificultar a degradação do corpo por predadores e por decompositores. Então, são poucos os organismos que fossilizam. Então, como que começou essa história de evolução? O Lamarck, ele foi um cientista brilhante, muito importante. Porque ele foi o primeiro a propor a uma teoria evolutiva. Ele publicou um livro em 1809 chamado Filosofia Zoológica. O Lamarck, ele era um naturalista francês. Ele trabalhava com moluscos. Mas ele também trabalhava com outros tipos de seres vivos. E o que ele dizia? Ele dizia que as formas mais simples de vida, elas surgem a partir de matéria inanimada. Por geração espontânea. E que elas progridem a um estágio de maior complexidade até chegar à perfeição. Pessoal, essa era uma ideia comum da época. Não era só o Lamarck que pensava assim. Às vezes, muita gente fala assim. Nossa, mas de onde que ele tirou isso? Como que as pessoas pensavam desse jeito nessa época? Mas a gente tem que lembrar que não existia microscópio. Que eles não conheciam as células. Que eles não conheciam os micro-organismos. Então, o desenvolvimento científico da época, ele era muito menor. Então, as pessoas assim, não entendiam como isso funcionava. Em sua teoria, o Lamarck sustentou que a progressão dos organismos, elas eram guiadas pelo ambiente. Se o ambiente sofre modificação, os organismos procuram se adaptar a ele. Como assim um ambiente sofre modificação? Vamos imaginar que eu tenho uma região lá que tem um lago. Então, nesse lago vivem peixes, vivem anfíbios, vivem um monte de animais que dependem desse lago. Aí acontece uma seca e esse lago ele desaparece. De acordo com o Lamarck, os seres vivos que vivem ali, eles são capazes de se modificar para sobreviver. Eles se adaptariam a essa condição. Nesse processo de adaptação, alguns órgãos são mais usados que outros. Então, alguns órgãos passam a ser bastante usados e outros órgãos deixam de ser usados. E, através disso, esse corpo, ele sofreria mudanças nessas características. E essas características, elas seriam transmitidas para a próxima geração. Então, ao longo do tempo, esses organismos, eles se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Então, para Lamarck, a evolução, ela estava baseada em duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso. Por exemplo, ele citou lá o caso da cobra. O ancestral da cobra, ele teria patas. Mas, por algum motivo, essa cobra, ela deixou de usar as patas e passou a se arrastar pelo chão. Como deixou de usar as patas, essas patas desapareceram. Essas patas desaparecendo, essa característica, ela foi repassada para os descendentes. E as cobras atuais não têm patas. As aves aquáticas, de tanto esticar as perninhas para não molhar as penas, as patas teriam crescido. Então, é um exemplo da lei do uso e desuso. Quando você usa muito uma parte do corpo, ela se desenvolveria. E, quando usa pouco, ela se atrofia. Isso realmente acontece, gente? Não. Não acontece. Por exemplo, a gente tem lá uma mãe que ela é fisiculturista. Ela tem o corpo todo malhado, ela é cheia de músculos. O filho dela vai nascer cheio de músculos? Não. Eu resolvo lá pintar o meu cabelo de vermelho. Essa característica, ela vai ser repassada para os meus filhos? Não. Hoje, a gente sabe que não é assim que acontecem os mecanismos de herança. Ah, professora, mas se o Lamarck falou essas coisas absurdas, ele ainda merece respeito? Sim, gente. Ele foi um pioneiro. Ele quebrou barreiras. A outra afirmação do Lamarck. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Se um ser vivo adquirir uma característica, ela seria repassada adiante. E hoje a gente sabe que não é assim. O exemplo clássico de Lamarck, que a gente vai encontrar em quase todos os livros, que é o exemplo da girafa. Então, de tanta girafinha se esforçar para alcançar as folhas mais altas, as folhas mais verdes das árvores, o pescoço acabou crescendo. Mas a gente sabe que não é assim. Então, como que é a explicação correta? Então, a gente tem variação no tamanho das girafas. Então, eu vou ter girafa de pescoço pequeno e eu vou ter girafa de pescoço grande. As girafas de pescoço comprido, elas conseguiam alcançar as folhas mais altas. Então, num período de seca, que a grama estava toda morta, que não tinha alimento nas partes baixas, as girafas de pescoço curto não conseguiam sobreviver. Então, elas morriam antes de deixar descendentes. As girafas de pescoço comprido, que elas conseguiam alcançar as folhas mais altas, elas sobreviveriam a esse período de seca. Então, elas conseguiam se reproduzir e elas deixavam essa característica para os filhotes. Então, essa característica, ela permaneceu na população. Então, pessoal, o que acontece? Aqueles indivíduos que conseguem reproduzir, que eles têm sucesso no ambiente, eles passam as características adiante. Aqueles que não conseguem, essas características, elas se perdem. E por que as ideias do Lamarck foram rejeitadas? Não porque ele falava de herança de caracteres adquiridos, mas por falar de evolução. O pensamento da época era muito fechado. Como hoje a gente ainda tem preconceito, muitas pessoas, sobre evolução, porque vai contra princípios religiosos de muita gente, naquela época isso era muito mais forte, porque eles afirmavam o quê? Se Deus tinha criado as coisas perfeitas, por que a necessidade de mudança? Então, eles tinham uma ideia fixa. Não se sabia nada sobre herança genética. Mendel nem tinha nascido ainda. Então, ninguém sabia nada de herança e acreditava que as espécies eram imutáveis. Então, mesmo o Lamarck sendo precipitado em algumas afirmações, ele merece respeito, porque ele foi o primeiro cientista a questionar o fixismo. Ele defendeu as ideias dele sobre evolução e ele introduziu também o conceito de adaptação dos organismos ao meio, que é uma característica importante do estudo da evolução. Então, pessoal, era esse o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que estamos prontos para ajudar vocês. Ok? Então, até a próxima aula!